Música Bem-vindos a esta entrevista com o novo arcebispo de Braga. Dom José Cordeiro nasceu em Vila Nova de Celes, em Angola, a 29 de maio de 1967. Foi ordenado presbíduo a 16 de junho de 1991, depois de ter frequentado os seminários de Ocesanos de Vinhais, Bragança e do Porto. Neste mesmo ano de 1991, licenciou-se em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e de 1991 a 1998 teve um papel muito ativo na Diocese de Bragança Miranda. No ano ativo de 1998-99 é indicado para a especialização na área litúrgica em Roma, concluindo em 2002 a licenciatura em Liturgia e o doutoramento em 2004 no Pontifício Instituto Litúrgico do Pontifício Ateneu de Santo Anselmo. Ainda em Roma, foi vice-reitor e reitor do Pontifício Colégio Português. A 18 de julho de 2011, foi nomeado Bispo de Bragança Miranda pelo Papa Bento XVI e a sua ordenação episcopal aconteceu a 2 de outubro desse mesmo ano na Catedral de Bragança. No dia 3 de dezembro do ano passado, o Papa Francisco nomeou D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga e a sua tomada de posse e entrada solene aconteceram no fim de semana passado. Bom dia, Sr. D. José. Bem-vindo à Arquidiocese de Braga. Nós sabemos que viveu até aos 8 anos em Angola. Que memórias africanas é que guarda desses tempos? Um tempo muito feliz, que a partir de 1995, quando retomei as idas a Angola, e que vou com frequência, do modo especial pela relação com os bispos de Angola, e agora também com a dupla nacionalidade, desde 2010, quando voltei pela primeira vez, essas memórias vieram de imediato ao de cima. O perfume das frutas, o encanto e a beleza da natureza, o que significa que a infância nos marca indelevelmente para o resto da vida. E guardo gratas recordações. Tive a oportunidade também de reencontrar alguns colegas de escola, algumas pessoas vizinhas e amigas, no lugar onde nasci, na província de Kwanza-Sul. Hoje é a Diocese do Sumbe. E mantenho essa relação de fraternidade e proximidade com aquela Diocese, e do modo especial com a CEASTA, os bispos de Angola, e com alguns institutos de vida consagrada. Quem vem da Angola fala muito no cheiro à terra. Sim. É característico também. É o cheiro, esse tal perfume da terra, e também a cor da própria terra. E ver a vastidão daquele país, as potencialidades que tem, e as vicissitudes pelo que passou, mas auguramos que encontre os caminhos da paz. D. José, foi nestas terras africanas, ou nas terras frias de Bragança, que sentiu o chamamento, o calor do chamamento de Deus? Olhando a uma distância crítica, já foi nas terras de Bragança, mas certamente que a semente foi lançada nas terras de Angola, porque os meus pais frequentavam a missão de Santo António do Dumbi, que primeiro teve com os padres da arquidiocese de Luanda, mas depois com os missionários da Boa Nova. E de 15 em 15 dias nós íamos lá, e de 15 em 15 os padres vinham ao lugar onde vivíamos, no Capoulo, e almoçavam em nossa casa. O que significa que o trabalho foi lento e progressivo, e como Deus é imprevisível, nós não sabemos dizer exatamente o momento em que isso aconteceu, mas é um processo que acompanha as várias etapas da nossa história. Mas foi então mais nas terras frias de Bragança, que o calor veio, mais intenso. Sim, é um sinal de contradição próprio de toda a história de uma vocação. Posso dizer que provavelmente terá descido aos 16 anos de idade, com a morte do meu pai, que estranhamente ele não queria que eu fosse padre, mas queria que eu frequentasse o seminário, porque achava que o seminário proporcionava uma educação e uma cultura melhor que naquela altura o ensino oficial. Mas é provocado nesse acontecimento o acompanhamento da minha mãe, e dos formadores do seminário, porque eu já estava no décimo ano, que sinto que foi aquele sinal e aquela interpelação maior que Deus me fez para prosseguir o caminho do seu seguimento no sacerdócio. Mas e a sua mãe, então, reagiu bem? E o resto da família compreendeu o chamamento, a vocação? Sim, a minha mãe foi essa diretora espiritual. Nesse momento, ela também já vive a Páscoa da Eternidade. Quando eu pus a possibilidade de não continuar, aos 16 anos no seminário, fruto da morte do meu pai, tenho mais dois irmãos, e ela que teve que assumir o cuidado, porque o meu pai morreu com 49 anos, é da mesma idade que a minha mãe, e ela disse, se Deus te chama, eu estou aqui para te ajudar. E aquilo que tu decidires é aquilo que eu quero como também melhor para ti. E é este acompanhamento, e esta proximidade, mas sobretudo esta atitude de fé desta mulher mãe e crente, foi para mim decisivo na história do discernimento e do prosseguimento no seminário, depois, ao longo da minha vida. E os seus irmãos? Também. Acompanharam. Eu sou o mais velho. Sim. E respeitaram a mesma decisão, assim como a família mais próxima. Havia outros que entendiam que deveria deixar o seminário até para dar continuidade ao empreendedorismo do meu pai, porque tinha uma empresa com camiões e dedicou-se depois à agricultura, com várias valências e também muitos outros projetos ligados a algumas atividades com câmaras municipais e outro tipo de empreendedorismo e que sentia também eu esse dever, embora nesta tenra idade, mas ajudado com os meus tios que poderia dar continuidade a essa atividade da família. Mas assim não foi, porque os desígnios de Deus me conduziram por outros caminhos. Porque Deus chamou. Sim. e graças a Deus e sinto-me feliz por isso. Uma criança que quando entra num seminário, naturalmente, entra com sonhos. Alguma vez, nos seus sonhos, coube o destino no Episcopado? Nunca. Aí não. Eu fiz a primeira, a segunda classe, como se chamava na altura, em Angola, a terceira e a quarta em Pará, da Alfândega da Fé. Depois, então, no final, os meus pais pensaram que deveria ir para um seminário. E pôs-se a hipótese de três lugares. Um, aqui em Braga, seria o Montariol. Outro, em Balsamão, dos padres marianos. e depois o seminário de Ocesano, em Vinhais. E depois recaiu aí porque havia vários outros rapazes de lá da minha aldeia no seminário e influenciado por eles e também por um padre, amigo da família, que era formador no seminário. foi aí o lugar da primeira experiência de internato e de confronto com outros neste crescimento da fé. Mas, nessa altura, nem sequer estava o horizonte do sacerdócio, do presbiterado, muito menos do hipiscopado. Mas quando sente que isto é a sério, isto é a sério, não vou ser ordenado. Alguma vez lhe passou esta hipótese de se ingrar nesta vida sacerdotal e chegar a receber? Não, nunca esteve no horizonte. Depois, quando fui enviado para Roma estudar liturgia e fui enviado por um ano e acabei por ficar 12 anos, depois tendo sido nomeado vice-reitor do colégio e reitor, aí alguns bispos iam brincando, sobretudo no segundo mandato da reitoria e depois, de facto, veio a acontecer, mas encarado também como um serviço e de sentir essa indignação que é própria de qualquer pessoa uma pessoa que se confronta com uma missão maior do que a sua capacidade, do que as suas qualidades e dons, mas contando com a graça de Deus e acreditando que tudo é graça. É um exercício de humildade, porque só quando passa por cada um de nós é que também entendemos a grandeza, a beleza e a compaixão e a misericórdia de Deus para connosco. Pois, era precisamente isso que íamos perguntar, o que é que tinha sentido quando foi nomeado bispo de Bragança Miranda, qual foi a sua primeira reação? Neste momento, acho que vou reformular a pergunta e vou fazer uma pergunta um pouco incómoda. teve dúvidas na altura, receios, anseios, é uma coisa muito séria, não é? É uma diferença muito grande. Ser nomeado bispo é uma grande responsabilidade. Eu estava em Roma quando fui chamado à congregação para os bispos, o Cardeal Prefeito chamou-me por volta de 13 ou 14 de julho e era normal que o reitor do Colégio Português e no caso também como era professor em Santo Anselmo tivesse alguma colaboração com algumas congregações, sobretudo no que se refere a traduções, outros textos no âmbito da língua portuguesa ou até algumas consultas no âmbito da liturgia. E de facto assim começou a conversa e durante meia hora foi só sobre liturgia, eu senti-me à vontade, não pensei, do que fosse. E ao fim de meia hora o Cardeal Prefeito, o Cardeal Ouellet que ainda hoje continua disse mas não foi para isto que eu o chamei cá. E então comunica-me assim diretamente a notícia o Papamento XVI que foi ontem para Castelo Gandolfo para as férias de verão no meio para Bispo de Bragança Miranda e eu fiquei assim um tempo sem respirar quase porque era a diocese de origem, a minha diocese de crescimento e do exercício do Ministério Presbiteral e era em nome da diocese que também estava ao serviço do Colégio Português em Roma no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa. Mas depois ele continua disse o senhor só tem que dizer não porque o sim já está dado e não põe bem esbaralhado e eu na altura andava a estudar São Martinho Tur a propósito de um trabalho e depois só consegui responder com as palavras de São Martinho Tur que diz se sou necessário ao meu povo não recuso trabalho e foi nessa atitude que aceitei e entretanto aí prende-se uma história mais engraçada porque depois ele diz então quando é que gostaria que fosse tornado público a sua nomeação e de manhã tinha estado a celebrar no Colégio Português e tínhamos visto o diretório que naquela segunda-feira seguinte como acontece este ano era 18 de julho a memória de São Bartolomeu dos Mártires eu disse gostaria então que fosse neste dia ah mas não pode ser porque é muito muito rápido é preciso isto tem aqui uns exercícios ainda a fazer com a enunciatura em Portugal e a comunicação aos bispos mas porquê que era nesse dia e eu expliquei a grandeza de São Bartolomeu dos Mártires e ele disse é a razão mais do que suficiente por isso da nossa parte tudo faremos se até à hora do almoço eu não lhe disser mais nada significa que será assim e entretanto com a condição do senhor escrever uma carta ao Bento XVI da sua aceitação e fica assim combinado e assim aconteceu por isso nunca imaginei que também nessa trajetória São Bartolomeu dos Mártires porque São Bartolomeu dos Mártires foi bispo do território de Bragança-Miranda porque o que hoje é o arcipestado de Moncorvo esteve ligado ao Arquidiocese de Braga até 1881 as marcas estão ali muito visíveis foram essas as atitudes é sempre aquela como Isaías sentir esta indignação mas ao mesmo tempo dizer eis-me aqui podeis enviar e agora eu pergunto-lhe se as palavras de São Martino Turo voltaram a ecoar na sua mente no dia 3 de dezembro do ano passado voltaram a ecoar porque eu tenho a consciência de que um bispo não é de uma igreja por mais que ama aquela aquela diocese aquela igreja no meu caso das mesmas raízes mas é bispo da igreja e que tem que estar ao serviço do evangelho onde quando como Deus quer através da igreja e na pessoa do sucessor de Pedro e ecoaram mas não respondi com essas palavras mas respondi com as palavras de Isaías eis-me aqui podeis enviar-me com as palavras de Maria no momento da anunciação faça-se a mim segundo a tua palavra se assim é e aí já não não fui chamada à congregação mas à anunciatura em Lisboa e foi com essa mesma atitude de humildade e de esperança sabendo que é um grande desafio mas que a graça de Deus é maior mas foi difícil de tomar a decisão claro que sim demorou algumas horas o que é que o fez levar essas horas a refletir foi receio mais o peso da responsabilidade a cruz aumentar como hoje tenho respondido em brincadeira sobretudo dos mais próximos quando dizem mas isto é um reconhecimento é uma subida eu disse da igreja subir é descer porque é como aquela árvore carregada de frutos que tem que se vergar ou como os pais que educam as crianças e pôr-se ao nível e eu também nessa atitude de peregrino na capela da casa episcopal em Bragança existe um grande quadro de Moisés diante da sarça ardente e é preciso estar muito atento e eu levei alguns dias a perceber onde estavam as sandálias porque ele estava descalço mas elas estão lá quase irreconhecíveis é preciso tirar as sandálias entrar descalço no sentido de que a terra que se pisa é sagrada mas diante do convite do chamamento disse não tenho coragem de dizer que não ao Papa Francisco e a carta que imediatamente somos chamados a escrever e a manuscrita foi com essa resposta e da proximidade a que ele nos convida com Deus com ele mesmo com o colégio episcopal com o presbitério e com o povo santo de Deus estas cinco proximidades naquele momento calaram-me fundo porque a semana passada ele tinha dito isso a um grupo de bispos e eu guardei aquilo para mim mas sem saber que me ia tocar a mim naquele dia porque quando o senhor Núncio me contactou eu estava no barbeiro aquilo que é o mais normal e não reconheci o número do telemóvel mas depois quando vinha a sair do barbeiro tinha a mensagem de quem era e para o contactar e aí nasceu e no final nos finais de novembro eu fui lá chamado e depois tudo o resto se desencadeou e aconteceu ser no dia 3 de dezembro e também a interpelação de São Francisco Xavier traz esse repto da missão de ser servidor da evangelização porque a igreja existe para isso a sua identidade é evangelizar e por isso aí não há que ter medo agora a responsabilidade aumenta aumentou também o tempo de oração diário porque sem ele nada acontece e é no âmbito da fé e do evangelho que me disponho inteiramente ao serviço desta arquidiocese como foi a atitude até aqui mudam os lugares mudam os rostos mas o evangelho é o mesmo o endereço é o mesmo neste caso e a vontade de trabalhar é mesmo sim e o que é certo é que o tempo voa e já o temos cá connosco e realmente mudam os lugares mudam os rostos e eu gostaria de lhe perguntar o que é que já conhece da nossa arquidiocese imagino que já estivesse vindo cá várias vezes num exercício do seu ministério já poderia ter feito alguns passeios em família até quem sabe mas o que é que já conhece em termos de gerar alguma coisa mas falta muito para conhecer desde que vim de Angola por motivos familiares também passei a frequentar Braga por isso desde a infância da adolescência e juventude e pelas razões pastorais igualmente mas daquilo que fui estudando de modo especial nestes dias há ainda muito para conhecer de tanta beleza para se encantar e sobretudo esta vontade de conhecer o mais importante que são as pessoas e esta é a primeira atitude de escuta que é muito mais do que ouvir como sublinha tantas vezes o Papa Francisco e aquilo que ele teme é aquilo que eu também peço na oração que não seja que o sínodo não se transforme num adjetivo e é uma coisa de moda mas que seja um substantivo isto que seja o compromisso inteiro integral integrado de todas as realidades com o presbitério com os diáconos com as pessoas consagradas com os leigos com as famílias com os presos com os doentes com as pessoas com deficiência com os excluídos com as periferias existenciais e geográficas e há aqui um campo enorme uma potencialidade enorme já passei os nomes todos das paróquias os nomes todos dos dos padres e desse estudo profundo e na oração tê-los sempre e em cada dia muito presentes para que com as limitações próprias com a nossa indignidade mas sobretudo com esta vontade firme da coragem do evangelho da esperança sabemos que vem da quarta suponho que é a quarta maior diocese do país em território em território nesta dimensão que é agora a diocese a arquidiocese de Braga acha que esta dimensão é uma dificuldade? É uma oportunidade em território é mais pequeno é muito menos de metade do território de Braga de mais povoada sim se aproxima de um milhão de pessoas a viverem neste território com as 552 paróquias incluindo a que temos em Moçambique os 14 arciprestados e tantas realidades e organismos de comunhão é um desafio enorme que sozinho não é possível nem é pensável só juntos e caminhando juntos realizaremos as maravilhas que Deus quer e espera de nós e o que Ele nos pede não são sucessos nem planificações e programações o que Deus nos pede é trabalho é a missão e pede-nos fidelidade ao Evangelho e a fidelidade é um amor que vence o tempo eu acredito que o que já aconteceu até agora esta hospitalidade tão calorosa que senti nunca até hoje recebi tantas mensagens como no dia 13 e nos dias seguintes e uma das coisas que me propus a mim próprio foi responder pessoalmente a cada uma dessas mensagens lembro-me que no primeiro dia gastei 3 horas a responder e nos dias seguintes não foi muito menos o que significa que há esta vontade recíproca e sentir-nos acolhidos é tão belo é tão bom é gratificante embora sabendo que não existe Páscoa sem cruz e a alegria vem-nos da cruz mas é uma cruz florida é a cruz com Cristo porque Deus não nos pede facilidades como diz Dom Hélder da Câmara mas permite que haja vida mesmo na dureza da cruz mas as primeiras impressões o impacto é muito belo é muito positivo e Deus nos confirme nestes bons propósitos para prosseguirmos assim firmes na fé alegres na esperança e generosos na caridade pois sim e nós aqui em Braga temos a tradição de ter dois bispos auxiliares e estou a lembrar-me disso também porque como disse e como nos diz o Papa Francisco não fazemos nada sozinhos nós costumamos ter dois bispos auxiliares neste momento só temos o Senhor Dão Nuno Almeida graças a Deus que o temos mas eu queria saber se pensa que a tradição vai manter-se esperamos que sim se Braga tem tido o arcebispo e dois bispos auxiliares e agora também o Senhor arcebispo emérito o Senhor D. Jorge que colaborará conosco nesta missão evangelizadora esperamos que sim e agora com a vinda do Senhor Núncio Apostólico daremos seguimento aos procedimentos recordam o que me disse há pouco que este será um tempo de escuta mas eu pergunto-lhe mais do que escuta os próximos tempos também vão ser já de projeto tem já em mente projetos para implementar para a prática da arquidiocesa não terá comigo nenhum projeto não trago nada na manga trago é o coração cheio do evangelho e da partilha sob a ação do Espírito Santo na escuta dele e o escutar o mais possível todas as pessoas e todas as realidades a começar pelo presbitério o bispo não é pensável sem os presbíteros e certamente que é por aí começaremos escutando a todos e a cada um e caminhando juntos já existe um plano pastoral damos seguimento a esse plano pastoral desta igreja sinodal samaritana e o bom samaritano é Cristo nem sequer é uma figura representativa não é ele e na parábola que ele mesmo nos deixou aparecem lá aquelas duas figuras do sacerdote e do levita muito religiosos mas não deram o salto de ser cristãos às vezes nós também podemos ser muito religiosos e ser pouco cristãos mas o samaritano é aquele que olha que escuta que se aproxima e que toca e sem tocar a realidade por mais boas ideias ou iluminadas ideias que tenhamos sobre ela não se evangeliza e estou convicto que só se evangeliza com o evangelho e é o evangelho que será a nossa luz e o nosso caminho e tudo tem que convergir para aí e este é o processo de sinodalidade nós somos chamados à sinodalidade e ela é irreversível na igreja não estamos a preparar o sino de 2023 como tantas vezes diz o Papa Francisco nós estamos num processo sinodal e dele não podemos desistir por mais difícil que possa parecer porque certamente fomos formados até noutros registros e noutras coordenadas mas juntos com Cristo porque a comunhão e a participação e a missão é por Cristo com Cristo e em Cristo e ele é o caminho a verdade e a vida e todos aqueles que estão comprometidos na missão e também todos aqueles de boa vontade quiserem participar porque nós queremos escutar a todos não só dentro da igreja mas todos aqueles que têm interpelações a fazer à igreja e nomeadamente os jovens e os pobres não se esqueça dos jovens e dos pobres isto anda aqui a bailar no coração e na mente desde o dia 3 de dezembro e esse é um caminho também a seguir pois nós estamos estamos neste processo sinodal na fase da auscultação temos tido boas notícias ainda ontem ontem não peço desculpa ainda há uma semana duas semanas o Conselho Ordinário revelou que pelo menos 98% das conferências episcopais ao redor de todo o mundo nomeou uma equipa coordenadora ou uma pessoa coordenadora para levar a cabo um processo sinodal da melhor forma aqui em Braga também há uma equipa coordenadora o feedback tem sido bom até agora e essa parte da escuta é realmente o mais essencial deste processo sinodal no entanto é difícil chegar a algumas periferias temos tido iniciativas interessantes por exemplo em Espanha até dirigidas às crianças dirigidas aos reclusos como falou de forma a chegar a toda a gente aqui em Braga que conselhos é que o D. José daria às paróquias aos pequenos grupos para chegarem a essas pessoas a essas periferias que o Papa Francisco tanto nos pede antes de mais coloco-me eu à escuta eu é que irei ouvir as interpelações de todos os agentes pastorais a começar pelo presbitério como já referimos e a atitude fundamental é mesmo essa da escuta não é tanto de darmos conselhos porque nós já temos o caminho a seguir o Evangelho e o Evangelho das bem-aventuranças que constitui o centro da liturgia do domingo que é o início do ministério pastoral nesta arquidiocese serve como magna carta porque só nessas atitudes da escuta ativa do olhar do cuidar do acompanhar é que juntos podemos prosseguir e tocar como há um bocadinho também referíamos quando dizia tocar o ferido aquele que está quase morto é preciso ajudá-lo a levantar mas acompanhar não nessa atitude de quem olha de cima para baixo e como diz o Papa Francisco só é permitido olhar isso quando ajudamos o outro a levantar-se mas na mesma igualdade no caminho da fraternidade e da amizade aquilo que eu ousaria propor era que juntos pudéssemos fazer crescer a cultura do encontro pois juntos porque juntos caminhar em conjunto é que é esse no da unidade isso é que faz toda a diferença exatamente porque cada um por si não precisa sequer de ser batizado ou de professar o evangelho e estar na igreja católica mas juntos com Cristo e repartindo sempre dele para voltar a ele nesta nossa conversa retenho o que disse há pouco que tem no seu coração a bailar os jovens e os povos e estas são duas áreas que gostaríamos agora de abordar consigo começamos pelos jovens a determinado a determinado momento da sua vida foi responsável pelo pastoral juvenil se não estou enganado em Braga Braga é a cidade é a cidade mais jovem da Europa e aqui também se prepara a caminhada para a jornada mundial da juventude e eu pergunto-lhe Sr. Dom José qual é a mensagem que quer deixar aos jovens que preparam esta caminhada como já lhes disse na mensagem que dirigi no dia 3 de dezembro à nossa arquidiocese quero ser colaborador da alegria dos jovens e juntos não apenas prepararmos a jornada mundial da juventude Lisboa 2023 mas sermos igreja e aquilo que o Papa pediu para esta JMJ é evangelização e evangelização é o encontro com Cristo que acontece na escuta da sua palavra na liturgia na lexió divina na oração na peregrinação no silêncio nas várias propostas que já aqui na arquidiocese estão a ser feitas e muito bem nestes processos sinodais que estão em curso e muitas outras de facto Braga foi considerada a cidade mais jovem da Europa não sei se ainda mantém esses patamares mas seja como for há aqui muitos jovens que já estão inseridos nos dinamismos do evangelho recordo-me dos escuteiros e tantos outros movimentos mas temos uma potencialidade enorme na universidade nas universidades nas universidades na cultura no mundo do trabalho em todas as realidades da vida e que para todos aqueles que aceitarem o desafio mas toca-nos a nós sermos testemunhas credíveis do evangelho porque isto não vai lá por os elitismo mas sim por contágio pela autenticidade aquilo que os jovens mais nos pedem a nós bispos e à igreja é a autenticidade a verdade a sinceridade do coração nós temos é que ser capazes de suscitar perguntas aos jovens não estamos tanto para dar respostas mas para suscitar perguntas e as respostas que vêm sim refletirem e transformarem o coração e olharem com os olhos de Cristo para a realidade do mundo por mais complexa que ela se apresente e hoje os jovens são aqueles que mais estão a sofrer com toda esta realidade não apenas da pandemia mas desta economia que mata que não põe no centro as pessoas e não cria essas políticas de apoio aos jovens e às famílias pois digo os jovens neste momento estão debaixo de grande atenção sobretudo para as jornadas mundiais da juventude mas nós não podemos pensar nelas realmente só em termos das jornadas nós precisamos cativá-los envolvê-los fazê-los participar na igreja já pensou no que será destes jovens no pós jornadas eu eu da minha própria experiência estou cada vez mais convencido que o problema não está nos jovens nem está nas crianças nem nos adolescentes está nos adultos porque temos poucos adultos na fé porque os jovens sozinhos também não vão lá tem que ser acompanhados e é neste diálogo intergeracional mas é preciso que haja adultos na fé não apenas em idade mas na maturidade ou suficiente maturidade porque nunca temos a maturidade capaz em Cristo para que possam ter estes horizontes de esperança nós durante muito tempo de facto apostamos na formação das crianças dos adolescentes e até dos jovens mas esquecemos os adultos e as famílias e nos lugares onde há adultos na fé vemos que há compromisso de jovens e há respostas também aos chamamentos de Deus nas vocações de consagração e nós adultos às vezes esquecemos nos que é possível evangelizar no dia a dia mesmo em pequenas coisas eu diria que só é possível evangelizar no dia a dia nas pequenas coisas é aí porque Deus está onde nós estamos e quando nós descobrimos essa presença no outro dia estava interpelado com a vocação do cardeal Martini que é um grande na história contemporânea faleceu em 2012 ele dizia que a sua vocação terá nascido aí pelos nove anos ao contemplar a lâmpada a lamparina junto do sacrário porque porque é nas pequenas coisas na relação com a criação no laudato da casa comum nos símbolos da liturgia da oração e eles têm que transmitir essa beleza e autenticidade uma lâmpada de azeite que ilumina e que é fruto do trabalho do homem e fruto da criação que nos conduz até Deus porque os sinais têm essa missão de não ficarem em si próprios mas nos remeterem ao outro invisível o material ao imaterial o visível ao invisível vemos uma coisa mas temos de compreender outra e é no cotidiano das nossas vidas Nossa Senhora quando recebeu a mensagem revolucionária da história da humanidade não estava no templo estava em casa Sra. José falámos dos jovens e agora falou nos adultos e eu pergunto a pastoral familiar vai ser uma das suas prioridades? É a prioridade da igreja porque toda a pastoral tem de ser vocacional neste sentido da resposta ao chamamento de Deus e em cada etapa da vida em cada idade em cada vocação a igreja que somos todos nós sob a ação do Pai e do Filho e do Espírito Santo tem de ser capaz de acompanhar todas estas realidades mas a família é que é a grande interpolação como a igreja doméstica como o santuário da vida como o sujeito da evangelização Mesmo quando numa sociedade se tenta destruir este núcleo? Com mais razão ainda e a nossa missão e o nosso propósito não deve ser fazer para mas fazer com e esta também é a conversão que acontece nestes processos sinodais que é uma conversão pessoal pastoral e missionária mas envolvendo a todos e nós temos de fazer ainda um percurso para termos esta consciência e esta experiência até de uma pastoral mais alargada de conjunto e não em secções como se fosse isto arrumado em parteleiras cada um trata deste setor e daquele não o sentir que somos a igreja una santa católica e apostólica e na diversidade na variedade das vocações é que está aí a sua riqueza e só pode haver comunhão quando há diversidade porque senão é uniformidade e já falámos um pouquinho da família dos jovens dos leigos e não podemos esquecer o coleiro evidentemente qual é a primeira mensagem que gostaria de deixar ao seu coleiro aqui da Arquidífera o bispo não é pensável sem os presbíteros e é nós somos o mesmo e único presbitério o presbitério também não é a soma de presbíteros o presbitério é um mistério em si mesmo porque nasce de um sacramento ao que damos o nome de fraternidade sacramental e é este caminho a que nos dispomos do mistério ao ministério de voltar constantemente à fonte da graça recebida renovar o dom recebido mas renová-lo como como família como como presbitério é a palavra que melhor pode traduzir esta atitude o que faz com que cada um faça esse esforço permanente de conversão pessoal pastoral e missionária e de caminharmos juntos para também juntos testemunharmos o evangelho da esperança na sua beleza no seu fascínio na sua atualidade porque o evangelho é mais atual do que nunca porque é nós agora que nos toca vivê-lo e anunciá-lo e este é o nosso primeiro dever e que é alicerçado na oração e de um modo especial na Eucaristia que faz a igreja e a igreja sem Eucaristia não existe mas a Eucaristia não é possível se não houver presbíteros e é nesta interligação e nesta profunda sacramentalidade e fraternidade que nós queremos viver com todos os nossos defeitos pecados mas sobretudo com as alegrias e as esperanças e a luz inteira de Cristo e enormes numa família não é? o presbíterio é uma família e como diz o Papa Francisco também a família é o motor do mundo Olhando com olhos práticos para este clero percebemos e não é muito difícil perceber que estamos a falar de um clero já algo envelhecido e com dificuldades eu pergunto o senhor D. José será necessário uma reorganização pastoral a médio a longo prazo? Estou a lembrar-me por exemplo do modelo pastoral que implementou na Diocese de Bragança Miranda ainda há pouco alvo de um livro sobre as unidades pastorais A reorganização se ela tiver que ser feita vai nascer da escuta ao presbitério como disse há bocado não trago nada na manga mesmo quando cheguei a Bragança eu nem sequer sabia muito bem o que eram as unidades pastorais no ano de 2000 depois foi o vigário-geral na altura o bispo de então tinha-lhe pedido um estudo sobre as unidades pastorais que estavam a surgir em vários lugares da Europa nomeadamente em Milão a partir de 1991 depois no norte Itália na Suíça na França e esse estudo fui encontrá-lo numa gaveta lá no arquivo da Casa Episcopal e disse está aqui um caminho porque não aprofundar isto e depois com o presbitério durante um ano fizemos um estudo muito criterioso nos primeiros momentos até duas vezes por mês depois com várias equipas com estudos aprofundados e a partir desse tal estudo já realizado e sentimos que deveria ser este o caminho com o Conselho Presbiteral com os organismos próprios com os arcipestados e ali eram 12 arcipestados e passamos a 4 dadas as circunstâncias talvez fosse a medida mais difícil ou das medidas mais difíceis pastorais a ter tomado mas hoje sentimos que é das mais acertadas portanto é o caminho que se faz é um processo sinodal que se realiza com este nome ou com outro nome nós temos é que olhar os sinais dos tempos e sentir verdadeiramente que a realidade é muito maior do que a nossa ideia ou ideologia acerca da pastoral e a partir da escuta e ao longo do tempo que aí vai não sei não vou pôr nenhum limite de tempo mas a escuta começará já na semana a seguir ao início do Ministério Pastoral portanto pode ser uma hipótese porque não e nós temos até aqui na Arquidiocese de Braga um sacerdote que estudou precisamente um modelo alternativo por assim dizer àquele que existe atualmente que fez a sua tese de doutoramento nisso o padre Tiago Freitas com o seu colégio de paróquias sim pronto estou a ver que já tem a oportunidade de ler de ler de conhecer e de o felicitar e é outra possibilidade a considerar porque já está o estudo feito por isso mesmo partiremos dessa realidade não tanto daquilo que eu trago mas do que já existe cá claro neste momento a falta de vocações afeta toda a igreja e nós sermos cordão joseia já esteve ligado ao pastoral vocacional este também será um âmbito ao qual dará prioridade a oração pelas vocações é incessante na igreja Jesus diz pedia ao senhor da messe que envia operários para a sua messe nós perguntámos-nos mas rezamos tanto e como é o papa francisco nisso também às vezes do seu bom humor diz mas quem é que permite que a messe continue grande e que os trabalhadores continuam a ser poucos é o senhor da messe a nós toca-nos rezar toca-nos trabalhar toca-nos testemunhar há algumas interrogações que eu às vezes também me ponho é que nunca houve tantos padres na igreja como hoje nunca houve tantas vocações na igreja ao longo destes dois mil anos como hoje nunca houve tantos leigos comprometidos na igreja como hoje nunca houve tantos catequistas agora não é aqui mas é na igreja a igreja não tem fronteiras é um todo o que é que falta certamente dependerá de nós porque naqueles lugares onde há este encontro com Cristo onde há esta exigência mesmo em muitos institutos de vida consagrada onde existe esta autenticidade de vida não há falta de vocações esta é uma pergunta para todos nós que nos temos que fazer e se calhar a oração deveria ser aquela também diz aí eis-me aqui podeis enviar-me só que para isso é preciso criar silêncio em nós deixar falar o silêncio dentro de nós no nosso coração e proporcionar também aquilo que mais ninguém oferece em muitos lugares do mundo eu vi essa experiência na participação do Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste em setembro passado estamos a voltar a valorização da adoração eucarística na relação profunda com a celebração e nas dioceses e em institutos onde isso está a ser feito também os frutos estão a acontecer porque a adoração eucarística é algo que é nosso e de um modo especial único na Igreja Católica e temos de voltar a esse encontro e fazer propostas ousadas interessante que o Papa Francisco na Evangelii Gaudium contrariamente se calhar àquilo que estávamos à espera ou muito surpreendidos ele por 14 vezes ousa apelar à criatividade e agora a propósito do ano de São José também frisou muito a coragem criativa é preciso ter coragem criativa para fazer propostas ousadas mas é preciso estarmos convencidos se nós não estamos convencidos não podemos convencer ninguém e se nós não somos felizes no nosso ministério se nós não vivemos da alegria que nos habita quem é que quer também seguir esta mesma vida e esta missão por exemplo se aos discípulos aos que foram discípulos Jesus lhes tivesse posto ali com muitas teorias para serem apóstolos para serem mártires eles teriam dito olha muito obrigado vai à tua vida que nós vamos à nossa agora ele disse eu farei de vós pescadores de homens ele chamou-os a partir do cotidiano voltamos ao mesmo que há bocadinho dizíamos é a partir daquilo que cada um é que cada um sabe fazer que cada um pode contribuir iluminado pelo evangelho passa-se depois a um outro horizonte que não é melhor nem pior das outras propostas mas é único e é aquele que transfigura e transforma completamente a nossa vida ao serviço do bem comum que depois passamos a fazer o bem não quando nos apetece quando estamos bem dispostos quando gostaríamos mas sempre que alguém precisa de nós voltamos ao bom samaritano e ser uma igreja samaritana é estar sempre disponível a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer circunstância da vida e felizmente que há muitas respostas não conseguimos responder a tudo mas somos chamados a dar o nosso contributo para um mundo melhor para a promoção e a defesa da dignidade da pessoa humana para a construção do bem comum e é preciso pôr os nossos talentos não é? a render ao serviço de eles precisamente nas pequenas e nas grandes coisas interna e externamente e às vezes temos que ser nós esses facilitadores fazendo a pergunta olha lá nunca pensaste não gostarias de e muitas vocações nasceram assim Sr. Dom José a igreja precisa cada vez mais de instrumentos que amplifiquem a sua mensagem e eu pergunto-lhe se para si é importante a existência de órgãos de comunicação social como o Diário do Minho como o ADM TV ou mesmo o Departamento Arquírio Santo para a comunicação social são instrumentos essenciais na sua opinião para amplificar a mensagem da igreja são decisivos o melhor comunicador é Jesus Cristo o Evangelho é a melhor boa notícia a melhor comunicação que somos chamados a fazer e todos os meios que podemos dispor nas tecnologias nas linguagens nos métodos devem servir a esta vocação maior da igreja que é evangelizar e a Arquidiocese de Braga tem esse trabalho bem coordenado e bem feito e esperamos que seja cada vez mais e melhor e que possa chegar a muitas mais pessoas para que quantas mais pessoas forem tocadas pela credibilidade do anúncio sentir-nos-emos muito felizes e por isso são decisivos nos dias de hoje claro que há tantas possibilidades e tantas alternativas e as pessoas todos os dias são invadidas de tanta informação mas a nossa missão é também a da formação e sobretudo a da formação e de escutar como o Papa este ano nos convida para o dia mundial das comunicações sociais da igreja escutar com o ouvido do coração mesmo é dizer tocar as feridas da humanidade e informar na verdade mas escutando não forjando as notícias nem ficcionando mas dando voz àqueles que não têm vez nem voz E o que é que as forças vivas desta arquidiocese além dos órgãos de comunicação podem esperar do seu novo arcebispo? A interesa da minha pessoa eis-me aqui para o serviço do evangelho eu conto muito com todos aqueles que já estão no exercício do ministério nas missões no dia do início do ministério pastoral todos são reconduzidos nos seus serviços e esperamos juntos prosseguir e depois no diálogo na escuta na relação encontrarmos os novos caminhos para sermos presença credível da igreja na sociedade no mundo na realidade que nos toca servir aqui na arquidiocese de Braga Ouvindo o seu coração agora já falamos dos jovens agora dos pobres Braga é a terceira cidade do país contudo o que isso implica desde o desenvolvimento que se reflete até na imigração veja-se por exemplo a grande comunidade brasileira que aqui veio se estabeleceu que temos as feridas sociais este desenvolvimento causou algumas feridas sociais e eu pergunto o senhor José tem consciência destes problemas de uma terceira cidade do país? sim esse faz parte também do grande desafio que nos é confiado e na cooperação recíproca com todas as instituições com todas as autoridades com todas as presenças neste território junto das pessoas que já há muito se está a fazer até pelas IPSS pela Caritas pelas Misericórdias e das novas realidades como referiu da multiculturalidade da cidade e do território tanto quanto soube são cerca de 30 mil irmãos nossos de brasileiros que vivem já neste território tudo isso são interpelações a todos mas de um modo especial à igreja de chegarmos a todos e que ninguém fique de fora esse é o grande sonho de chegar o evangelho a todos mas de fazê-lo não de qualquer maneira Santa Teresa de Calcutá dizia que nós somos chamados não apenas a ser solidários a erradicar a pobreza a criar tudo o que estiver ao nosso alcance para a dignidade da pessoa humana mas muito mais do que isso nós fazemos-lo por causa de Cristo por causa do evangelho porque ele diz tudo o que fizeres ao mais pequeno dos meus irmãos é a mim mesmo que o fazeis e nós estamos na pessoa de Cristo e essas pessoas são ainda mais o sacramento de Cristo na nossa vida e na nossa história sempre foram e hoje para nós recentemente o Papa Francisco num discurso aos presidentes de Câmara de Itália disse não há cidade nenhuma sem pobres Jesus também disse pobres sempre os três no meio de nós mas a igreja não está apenas para ajudar os pobres mas a igreja tem de ser pobre e na fidelidade ao evangelho e todos os seus recursos e aquilo que tem é para servir o evangelho e para servir o evangelho da misericórdia o evangelho da esperança cuidar de todos do modo especial dos que mais precisam dos mais pobres dos mais velhos dos mais vulneráveis de todos aqueles que Deus põe no nosso caminho e que nós não podemos nunca ser indiferentes porque hoje o maior pecado será esta globalização da indiferença o dizer não é nada connosco isso há outros que tratam uns pensam que é que é função do Estado outros acham que é responsabilidade da igreja mas cada um tem de assumir essa responsabilidade houve até um jornalista que à Santa Teresa de Calcutá lhe perguntou mas o que é que adianta fazer isso se continua a haver pobres não resolve o problema e ela dizia depende de mim e de si a igreja tem sido exemplar muitas vezes até substituir ao Estado neste combate contra a pobreza na sua opinião o que é que cada um de nós tem de fazer para combater esta pobreza e acolher quem nos quem nos procura voltamos ao mesmo da parábola do bom samaritano o olhar o cuidar o acompanhar em todas as expressões a que isso nos conduza com as crianças com os adolescentes com os jovens com os mais velhos na relação com o Estado na relação com a segurança social nas nossas instituições tudo aquilo que de bom já existe porque onde há amor nascem gestos é isso que traduz também o nosso plano pastoral e não pode ser apenas um slogan tem de ser a prática cotidiana e do muito que já se faz certamente que na tal coragem criativa muito mais podemos fazer será o denunciador das feridas sociais a igreja existe para anunciar e para denunciar quando for caso disso falando da parte boa do desenvolvimento de Braga Braga é a candidata à capital europeia da cultura qual é que poderá ser a contribuição e a participação da arquidiocese de Braga e do Dom José Claro nesta candidatura já há alguma exposição por exemplo que foi ver o que pensa e viver enquadrado neste âmbito seria muito bom para Braga conseguir esta destinação antes de mais essa candidatura é muito positiva capital europeia da cultura em 2027 e o tema tempo de contemplação é fantástica como ideia como tema e isso também nos convoca e por isso com as autoridades e com as pessoas e instituições que estão envolvidas nisso com maior gosto alegria e esperança participaremos Estamos quase a finalizar esta nossa conversa e já que falamos de cultura o Sr. Dom José é uma pergunta muito pessoal costuma ir a uma livraria comprar livros vai ao cinema o que é que o Sr. Dom José anda a ler neste momento e qual foi o último filme que viu? Pergunta difícil de facto os livros são do cotidiano eu vivo rodeado de livros mas vim muito leve para Braga a maior parte deixei de acumular pela experiência académica e pastoral sempre que é possível e agora menos tempo ainda para me dedicar a eles mas sim alguns costumo comprar uma boa parte também nos é oferecido mas gosto de entrar numa livraria gosto muito e quando vou a uma cidade ou vou em qualquer trabalho então a Roma é sempre uma tentação às livrarias e não resisto e sobretudo naqueles naqueles âmbitos com os quais tenho que manter também essa atualização dos últimos que li um livro de um padre de Braga morri ontem no crónomo João Aguiar daquele que foi superior geral dos dominicanos a arte de viver em Deus foram estes dois últimos à hora que estamos a falar e filmes gosta de cinema muito vai ao cinema sim como bispo raramente só quando ia assim a algumas cidades ou em trabalho fora de Portugal mas gosto muito de cinema e neste tempo de pandemia também através da Netflix algumas séries ou alguns filmes tive a ocasião de revisitar e ver pergunto-lhe qual é que gostou mais há um que marcou profundamente A Vida é Bela e neste tempo da pandemia o redescobrirmos a beleza e a alegria de viver e o do ser mesmo na complexidade e na dureza que a própria vida nos apresente Sr. D. José muito obrigada por esta entrevista pela sua disponibilidade quanto connosco para tudo aquilo que for necessário e desejamos-lhe muitas felicidades para o seu episcopado muito obrigado pronto a nós então uma próxima e aí e aí Tchau.